Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora na nossa TV Assembleia. E hoje nós vamos falar a respeito de um evento que vai debater a dislexia. É promovido pela Associação Dislexia de Mato Grosso e tem o apoio da Assembleia Legislativa especialmente do deputado Wilson Santos. Já está na sexta edição. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre a dislexia e as políticas de educação inclusiva, que será tema de um fórum dentro desse evento. Para falar sobre isso, sobre todas as dúvidas, todos os aspectos relacionados à questão da dislexia, recebo aqui o professor doutor da UFMT, Raoni Roama Alves. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela companhia e por compartilhar com a gente o seu tempo e as suas informações. Muito obrigado, Francisco. É sempre uma honra estar aqui junto com vocês, divulgando conhecimento sobre a dislexia, que é uma área que é a menina dos meus olhos, que eu pratico no dia a dia e no meu cotidiano. Faço pesquisa, ensino e atendo casos de dislexia. Perfeito. Vamos começar do básico. O que é a dislexia, professor? Bom, Francisco, a dislexia é um dos transtornos específicos de aprendizagem que a gente tem. Esses transtornos específicos de aprendizagem, basicamente, eles envolvem uma dificuldade intensa na habilidade de aprender. A dislexia envolve especificamente a habilidade de leitura, né? Então, a gente, para além da dislexia, dentre esses transtornos, a gente vai ter a descalculia e a desgrafia ou desortografia. A descalculia envolveria, então, uma dificuldade intensa no aprendizado da matemática e a desgrafia, desortografia e uma dificuldade intensa na escrita. Bom, esses transtornos, eles são explicáveis, então, por bases neurobiológicas. Então, não são contextuais, não é o contexto, não é por causa de uma questão de ensinagem que a criança não consegue aprender. A criança, não somente a criança, né? O adulto ou o idoso também pode ter dislexia. Então, a gente pega essas bases, essas evidências neurológicas e a gente acaba verificando o que elas explicam, então, essas dificuldades intensas dessa pessoa conseguir aprender. E aí, a gente limpa, né? Limpa as questões aí mais contextuais que podem influenciar no aprendizado. Então, por exemplo, a gente vê dislexia tanto em pessoas de um nível socioeconômico mais elevado, quanto do mais rebaixado também, tá? Eu queria entender um pouquinho melhor, o senhor citou aí da questão de descalculia, dificuldade com cálculo, etc. A diferenciação entre a dificuldade que é normal do aprendizado, que é absolutamente comum a todas as crianças, por exemplo, matemática é uma questão muito abstrata. Ler também me parece um aprendizado cognitivo muito abstrato. Fazer a vinculação entre aquele conjunto de letras e um significado é uma coisa um pouco complexa e realmente demanda um tempo. E aí, eu queria entender essa diferença e, já emendando com isso, qual é, dentro desse sentido, o principal, o melhor período para que seja feito esse diagnóstico? Sim, sim. Bom, aí é um ponto interessante, né? Que a gente tem que chegar durante o processo de diagnóstico. É como se fosse um trabalho de Sherlock Holmes mesmo. A gente tem que investigar cada detalhe da história da pessoa. Então, dentro dessa história, a gente vai verificar como que foram os processos de aprendizagem. Então, verificar se eles foram adequados ou não. A partir do momento que a gente verifica que a pessoa teve oportunidade de aprender e é uma oportunidade que foi adequada, então a gente já começa a levantar a lebre de que tem variáveis ali neurobiológicas explicando as dificuldades. É um processo muito difícil e já envolve a sua outra pergunta, de como que é realizado esse processo de diagnóstico. Então, por ser um trabalho difícil, envolvem inúmeros profissionais. Então, a gente precisa minimamente de um neuropsicólogo, de um psicopedagogo, de um profissional médico especialista na área de desenvolvimento. A gente vai precisar de um fonoaudiólogo, tá? Para que a gente possa fazer um levantamento bem completo de todas essas grandes áreas e verificando esse histórico, né? De como foi esse processo de aprendizagem em cada área do conhecimento, em cada área profissional. Para a gente, então, chegar, né? Aí as hipóteses, levantar depois mais verdadeiramente, com mais consistência, de que as dificuldades são explicadas por uma questão neurobiológica mesmo. No Brasil, a gente tem uma dificuldade cultural no ensino da matemática que é complicado, né? Então, talvez seja um dos transtornos mais difíceis da gente avaliar, o da descalculia. Porque na nossa cultura, a matemática não é tão valorizada igual em outras culturas, por exemplo, orientais. E a gente vê que eles têm inúmeras estratégias para o aprendizado da matemática. A gente tem uma pequena falha, infelizmente, né? Aqui numa questão metodológica mesmo, de ensino da matemática, que perdura, né? Há muitos anos. Então, aí, fica mais complicado, mas ainda é possível se fazer o diagnóstico do transtorno da descalculia. Porque a gente vai investigar, né? Com certa cautela, esse histórico da pessoa, para ver se as dificuldades mesmo não são decorrentes aí dessa questão cultural, de um processo de ensinagem mesmo, e estão ali, né? Presentes no cérebro da pessoa. Pessoal, a desgrafia, ela é trocar letras? O que que é? Também envolve trocar letras, mas não somente. As pessoas, elas podem trocar letras aí, é num processo já de escrita, né? Então, elas podem trocar letras, como também tem uma dificuldade na organização espacial da escrita. Porque, na verdade, a gente não precisa somente escrever palavras, né? Na nossa escrita, de uma forma geral. Para a gente ter uma escrita adequada, a gente precisa escrever palavras, frases, parágrafos, textos. Então, a gente precisa de uma organização sobre tudo isso, uma organização mental, cerebral mesmo, sobre o conceito dessas questões sintáticas e semânticas. Então, a pessoa com desgrafia, na hora de escrever, ela pode apresentar dificuldades em todos esses aspectos, né? Desde da escrita de uma letra mesmo, de sílabas, de palavras e aí, né? E aí por diante. Então, a gente tem pessoas que podem ter desgrafia, que vão ter dificuldades mais específicas na hora de organizar um texto. Não necessariamente ela vai trocar palavras ou letras. Então, a gente vai ter que ver o impacto dessas dificuldades. Se ela teve uma, um aprendizado adequado sempre, né? Essa variável, né? Essa história do aprendizado da pessoa, a gente vai ter que investigar muito bem para ver se está adequado, né? É sempre muito constante durante os processos de avaliação. A gente fica se perguntando, enquanto profissional, ah, será que ela aprendeu corretamente a fazer organização desse texto, né? Se ela aprendeu corretamente, se ela teve uma possibilidade de aprender e não faz, não consegue aprender, aí então a gente pensa num transtorno, tá? Então, é muito complexo, né? Um trabalho trabalho bem, assim, que a gente espera que, para ser bem feito, seja a longo prazo, inclusive, um processo avaliativo dos três transtornos de aprendizagem. Não dá para bater o olho na pessoa e já verificar qual é o transtorno que ela tem, se está presente o transtorno ou não. Entendi. Eu perguntei anteriormente do período, mas eu acho que o senhor não especificou em relação, por exemplo, à idade ou ao ano escolar, se existe um período adequado. Sim, é importante, vamos voltar mesmo nessa pergunta. Bom, o período envolve novamente essa questão, a pessoa tem que ter tido oportunidade de aprendizagem, ou seja, não pode ser uma pessoa que frequentou, uma criança que frequentou somente, por exemplo, o ensino pré-escolar. Não pode ser uma criança que somente frequentou ainda o primeiro ano do ensino fundamental, porque ela ainda está aprendendo a ler e a escrever. Ela não teve oportunidades ainda totalmente adequadas e também porque ela não tem o desenvolvimento em idade esperado para aprender a ler e escrever ainda, né? Ali até o primeiro ano. A partir do segundo ano, a gente já consegue identificar algumas dificuldades que podem ser mais intensas e mais frequentes e aí então a gente vai se preocupar. Na minha visão clínica, eu acredito que a partir do terceiro ano é já um período muito bom, né? Quando a criança já vai ter ali em torno de oito anos. É um período muito chave, assim, para a gente já identificar dificuldades que estão muito intensas, muito presentes ali na vida da pessoa. Ok. Eu queria saber em relação a estatísticas ou números de pessoas que são afetadas por essas dificuldades. A Seduc divulgou uma informação, eu tive acesso a isso através de um texto da Seduc no site dela, que fala de uma estimativa em Mato Grosso entre 14 mil e 28 mil alunos. Eu achei a margem muito grande, mas não tenho essa certeza. Queria saber se o senhor tem essas informações com mais detalhes. Sim, Francisco, a gente vê que nos manuais diagnósticos, que são, assim, né, o papo, o supra-sumo para a gente conseguir fazer os diagnósticos, para a gente chegar no diagnóstico, eles escrevem quais são as características do transtorno, quais são as bases explicativas e também a prevalência. Bom, hoje a gente tem o DSM-5, né, que é um dos papas aí dos processos diagnósticos. E aí, nele é colocado que a prevalência é de 5 a 10%, 5 a 15% na população. Então, eu não sei exatamente quantos habitantes tem em Mato Grosso, mas a gente vê, então, uma prevalência aí, né, a cada 100 pessoas, então, a gente vê que de 5 a 15 pessoas podem ter, então, um transtorno de aprendizagem, ou a dislexia, ou a descalculia, ou a desgrafia, tá? É, Mato Grosso, se não me engano, tem pouco mais de 3 milhões de habitantes, entre 3 milhões e 3 milhões e meio, agora me foge exatamente o número preciso aqui. Mas, fazendo uma conta rápida aqui de 10%, se forem 3 milhões, 300 mil pessoas. Então, pois é, é nessa faixa mesmo, né, é bastante. Quais são as principais dificuldades que a pessoa apresenta durante a vida mesmo? Tanto do ponto de vista educacional, que o senhor já esmiuçou aí com bastante detalhes, mas também do ponto de vista até psicológico, sofre bullying, tem preconceito e outros tipos de dificuldades. Francisco, é muito importante também esse ponto que você toca, porque a gente tem algumas vertentes, muitas vezes, que são algumas vertentes teóricas, educacionais, que podem acabar sendo cruéis, né, com as pessoas que têm um transtorno de aprendizagem, porque eles defendem que a dislexia, a disgrafia ou a descalculia provém somente de um processo de ensinagem que não foi adequado. Mas, como eu bem disse, a gente tem que limpar isso, né. Então, essas teorias vêm, né, algumas teorias que se dizem educacional, e falam que o que não está adequado é a forma como o processo educativo tem sido colocado, tem sido realizado. Mas não é, porque com a pessoa com dislexia, a gente vê, dislexia ou os outros transtornos, né, a gente vê que essas pessoas, elas vão apresentar dificuldades outras no cotidiano. E também são pessoas que, muitas vezes, já passaram por diversas oportunidades de aprendizagem. Já passaram por uma, duas, três, quatro, cinco escolas, e mesmo assim as dificuldades prevalecem. Ou seja, né, não é tão bem a escola que está explicando essas dificuldades. Não são as metodologias que estão sendo utilizadas que estão explicando essas dificuldades. E, para além disso, né, que daí a gente vê, então, que não é decorrente da escola, né, que essas teorias colocam, para além disso, para a gente confirmar que, então, não é decorrente da escola, a gente vê que essas pessoas, elas vão ter outras dificuldades no nível cognitivo. Então, são pessoas que têm, corriqueiramente, queixas de dificuldade em memória, queixas de dificuldade emocional, no controle emocional, queixas de planejamento, queixas de, né, instabilidade emocional. A gente volta nas questões emocionais, são bem prevalentes, depressão e ansiedade, né, então, a gente vê dificuldades atencionais. E são dificuldades que não somente estão relacionadas ao contexto escolar. Essas dificuldades, elas vão aparecer no momento que essa pessoa for à padaria, né, ela for resolver questões básicas da vida dela, pagar uma conta. Então, os transtornos de aprendizagem, eles afetam a vida da pessoa de uma forma global, não somente no processo de aprendizagem. Se a gente não tivesse escola, por exemplo, né, vamos pensar assim, se a gente não tivesse escola, mesmo assim, a pessoa aprendendo em casa, ela teria dificuldades. Então, não provém da escola, né, é uma dificuldade que tem, que tá ali junto com a pessoa, né, e, infelizmente, a gente vai ter que dar um jeito nisso, né, de uma forma global. É um transtorno, como o próprio nome fala, é um transtorno. Então, causa prejuízos de um modo global na vida da pessoa, tá? Inclusive, em coisas como o senhor colocou aí, corriqueiras. Por exemplo, no momento que vai fazer a habilitação para dirigir. Pensando nisso, inclusive, existe uma legislação estatual que o DETRAN, ele fornece tipo de prova diferente ou, pelo menos, um tempo a mais para a pessoa conseguir fazer a prova, especialmente naquela questão da legislação lá, né, não no exercício prático da direção, etc. E aí, agora, eu queria entrar também, professor, a respeito, mais especificamente, das políticas públicas e educação inclusiva. Quais são os principais exemplos que a gente pode citar desse aspecto? Uhum. No Brasil, em nível nacional, nenhum. Nem, infelizmente. A gente, inclusive, teve uma audiência pública que a Associação Mato Grossense de Dislexia participou no início da semana, se eu não me engano, na semana passada, que já está um processo, tem um processo em tramitação que já está no Senado, né, então o Senado solicitou uma audiência pública, que ele queria ouvir a sociedade civil, né, antes de aprovar o projeto de lei que, então, está pedindo a inclusão da dislexia e do TDAH na escola. É um projeto que é pioneiro, que, então, a Associação Mato Grossense tem uma participação, a Associação Mato Grossense de Dislexia tem uma participação muito intensa nesse processo, tanto é que eles participaram dessa audiência pública, eu participei, e que a gente foi lá fazer a defesa para a aprovação desse projeto de lei. Então, no Brasil, a gente pega algumas brechas, Francisco, a gente tem o Estatuto do Deficiente, então, quando a gente vê a definição de deficiência que está presente, então, no Estatuto, ela consegue abranger os casos de dislexia e de TDAH, né, eu coloco aqui o TDAH na questão, porque TDAH é uma condição que está muito em comorbidade, acontece junto também com os transtornos de aprendizagem. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, acontece muito concomitantemente e o projeto de lei nacional inclui as duas condições, né, os transtornos de aprendizagem e o TDAH. Bom, então, nesses dias, né, está ocorrendo lá no Senado, já passou pelo CAS, então, é bem provável que eles já votem esse projeto de lei, e a gente espera, na verdade, né, que votem esse projeto de lei para que haja, então, a inclusão aí, o reconhecimento dos transtornos de aprendizagem na educação básica, tá? E aí, a gente tem, em Mato Grosso, um Estado que é pioneiro também nas políticas de inclusão da pessoa com dislexia, com transtornos de aprendizagem, especificamente, que parte muito da Associação Mato Grossense de Dislexia, de alguns deputados que apoiam a causa, né, para que esses projetos de lei sejam aprovados e virem lei, né? Então, a gente tem, em Mato Grosso, algumas leis que são aí importantes e garantem, por exemplo, a do trânsito, né, do DETRAN, para tirar a carteira, que é específica de Mato Grosso, né, uma lei estadual, que, então, a gente favorece a inclusão dessas pessoas no nível social, né, não somente pensando, inclusive, no aspecto escolar, né, como bem a gente já discutiu aqui, já conversou. Então, a gente está pensando já lá na pessoa tirando carteira de trânsito, não somente no problema escolar, tá bom? Dentro da legislação estadual, eu queria citar uma aqui, a lei estadual nº 11.239 de 2020, oriunda de um projeto apresentado pelo deputado Wilson Santos, que tem um trabalho em parceria com a associação, imagino que tenha sido até orientado pela associação, etc., mas determina que escolas da rede pública e também da rede particular devem realizar o diagnóstico e o acompanhamento das pessoas com dislexia. E aí, eu queria entender um pouquinho como esse, no diagnóstico nós já falamos, como esse acompanhamento, ele deve ser realizado. Sim, é também no nível multidisciplinar, né. Assim, a gente costuma selecionar alguns campos profissionais, por exemplo, a gente pega de todos o que a gente elenca durante a formulação de um laudo, porque essa pessoa vai precisar, basicamente, de todas aquelas especialidades que a gente citou, mas aí, durante a finalização do diagnóstico, a gente elenca aqueles que são principais, né, aquelas intervenções que são principais para que não sobrecarregue a pessoa. A gente está falando de um cérebro em desenvolvimento, independentemente se é de uma criança ou de um adulto, a gente nunca para de se desenvolver, né. Então, esse cérebro, ele não pode se sobrecarregar, é uma máquina, né, que a gente tem. Então, a gente seleciona algumas possibilidades de intervenção, isso pensando no campo clínico, né, da saúde. Então, por exemplo, a gente vai pensar numa intervenção psicológica, se aquela pessoa estiver precisando, naquele momento de uma intervenção psicológica, ou numa fonoaudiológica, numa psicopedagógica, e a gente costuma selecionar duas ou três, então, para não sobrecarregar a pessoa. E aí, a cada período, né, seis meses, um ano, a gente vai reavaliando o caso para ver se essas intervenções permanecem, ou se a gente faz uma mudança para alguma outra especialidade. E é um processo, então, de anos, Francisco. A gente vai, né, indo, assim, né, muitas vezes, a pessoa pode ou não, inclusive, receber alta, né. Então, esse é um dado importante, porque a gente vai trabalhar com a pessoa não tenha cura, né, infelizmente. Quando a gente pensa em transtornos do neurodesenvolvimento, infelizmente, a gente não visa a cura. Mas, ali, né, uma adaptação social, uma melhoria dos sintomas que ela apresenta. Então, tem algumas pessoas que, infelizmente, vão precisar dessas intervenções para o resto da vida. Tem algumas, algumas com uma dislexia mais leve, vamos pensar assim, que talvez elas consigam ter, então, alta, tá. Mas, é muito a longo prazo, a gente vê que demanda investimento, investimento de energia individual da pessoa, como investimento financeiro, investimento do Estado. Isso só no nível clínico, né, que eu falei aqui. Mas, também, no educacional, a gente também vai precisar desses investimentos. A gente precisa investir na formação de professores para que eles consigam identificar sinais dessas pessoas, né, que possivelmente tenham um transtorno de aprendizagem. E isso envolve formação de professores, né. Porque é aquele aluno que chega numa turma de 40, mas eu vejo, percebo que ele tem certas dificuldades e que eu posso fazer encaminhamentos para uma equipe de saúde, ou mesmo ali no contexto escolar, que eu tenho um especialista ali, né. Eu posso ter um fonoaudiólogo dentro da escola, que é muito bom. Eu posso ter um psicólogo, um psicopedagogo. Então, eu posso encaminhar, pelo menos para esse meu colega, inicialmente, para fazer uma triagem. Então, a gente tem processos iniciais de identificação, e depois, também, a gente vai ter alguns processos interventivos que a escola pode adotar também. A gente pode fazer o uso desse profissional, ou então, né, mesmo no contexto de sala de aula, o professor pode lançar a mão de estratégias que podem ajudar, sim, essa criança ou esse adulto, né. É uma pessoa, é um aluno, então, que vai poder ali, que vai necessariamente ter que sentar mais próximo do professor, que vai precisar, muitas vezes, ter um gravador ali ajudando na hora da explicação. É uma pessoa, então, que durante as provas, ela vai precisar ter um ledor para ela, uma pessoa que leia, aprova. Então, a gente vai criando algumas estratégias que podem, sim, ser aplicáveis aí no contexto escolar para além da clínica, para além da saúde. E esse último aspecto que o senhor colocou aí, por exemplo, de ledor ou de gravação de aula, etc., isso já está incluído nessa legislação, inclusive, citando, por exemplo, estou lendo aqui agora nas minhas anotações, o uso de computador com corretor ortográfico, realização de prova oral, como alguns exemplos além desses. Isso é eficaz, então, isso traz resultado. Sim, traz, mas a gente vê que é um suporte que não está presente 24 horas por dia junto com a pessoa. Então, mesmo ela fazendo o uso dessas muletas, vamos dizer assim, durante o processo educacional, ela precisa de estimulação sobre a linguagem também, sobre a linguagem oral, sobre a linguagem escrita, por isso, da importância da intervenção profissional no âmbito da saúde. Porque, então, são estratégias que ela vai ter, escolares, né? Um computador, um gravador, mas só que isso não vai estar presente ali numa reunião familiar, não vai estar presente numa entrevista de emprego, futuramente, que ela for fazer, durante o trabalho dela, né? Que ela vai precisar de outras estratégias. E também, pensando no contexto escolar, muitas vezes, a gente vai fazer outras atividades que não somente são as atividades mais tradicionais de leitura escrita, ou que envolvem uma prova mais tradicional. E aí, né? Como que essa pessoa vai lidar com essas outras questões, com essas outras atividades? Por isso que a gente precisa também da intervenção onodiológica, psicopedagógica, psicológica, também, né? Afim de que a pessoa não precise mais futuramente dessas outras estratégias. Mas tem casos muito graves que ela vai precisar pro resto da vida, né? De um computador, de um gravador, aí, de um apoio. Mas, muitas vezes, pode ser que não. Se a gente chegar num nível de estimulação muito bom com essa pessoa, talvez ela não precise mais, tá? E aí, a gente vê pesquisas, inclusive, internacionais que mostram pra gente, por exemplo, que até mesmo, se a gente começa uma intervenção muito precoce, né? Numa criança que é ali pré-escolar, talvez ela consiga até mesmo a não vir a desenvolver um transtorno tão grave ou, né, até mesmo não desenvolver o transtorno. Então, olha só também a importância da estimulação precoce, né? De como a gente pegar esse cérebro mais novinho, né? Essa máquina mais novinha facilita, né, o futuro dessa pessoa, né? O prognóstico que a gente fala. Facilita bastante como vai ser a vida adulta e ser new dessa pessoa. Falando um pouquinho em futuro, e já levando em conta que o nosso tempo, infelizmente, está bem próximo ao fim, eu pedia que, se possível, respondesse em um minuto aí pra gente conseguir realizar. Mas é uma questão que levaria um programa inteiro. Eu queria saber o impacto da pandemia nessas dificuldades nas pessoas, de modo geral, que tem esses transtornos. Sim, meu cara, olha, está sendo muito preocupante. A gente nunca passou por uma epidemia que fosse tão bem descrita cientificamente e tão bem vivida como a gente está vivendo hoje. Tanto é que a última pandemia que a gente teve, a dislexia nem era muito bem descrita ainda. Então, atualmente, que a gente está tendo dados muito novos de como as pessoas lidam com isso. e está sendo, assim, preocupante num certo nível pra gente, porque é pra todo mundo, né? Todo mundo ficou ali com uma sintomatologia mais depressiva, mais ansiosa. Então, pra essas pessoas que já tinham uma tendência, parece que aflorou ainda mais, né? Então, não sair de casa, não ter esse contato social, parece que foi muito problemático pra pessoa que tem um transtorno de aprendizagem. E também um ponto muito importante, né? Que eu acho que também já vai aí caminhando pra uma questão que eu tendo a destacar nesse momento, que seja muito importante, né? Talvez o principal é das crianças que têm transtorno de aprendizagem e elas estavam em processo de alfabetização quando a pandemia começou. Então, por que isso? Porque a gente não conseguiu observar essas crianças. A gente não conseguiu notar os sinais de que um transtorno de aprendizagem estava ali presente. Tanto os profissionais da saúde quanto os educadores, porque o ensino remoto, com o ensino remoto, a gente perde esse contato muito próximo, né? E aí, juntam as questões, né? Juntam as questões também emocionais, socioemocionais que a pandemia trouxe de desgaste, mas essa falta de observação presencial tem deixado muito, assim, complicados nossos processos diagnósticos, inclusive com essas crianças que agora começaram a frequentar um ensino híbrido. e que o professor agora, lá para o segundo, terceiro ano, tem começado a perceber dificuldades que ele poderia ter percebido já no primeiro ano. Então, a gente, querendo ou não, perder um tempo, Francisco. É um tempo que muitas vezes poderia ser fundamental para a gente poder identificar essa criança e intervir sobre as dificuldades. A gente vai ter que correr muito atrás do prejuízo agora. Falando em tempo, infelizmente, o nosso esgotou. agradeço as suas informações e compartilhar o seu tempo com a gente aqui. Muito obrigado, professor Raoni Roama Alves. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você que nos acompanha. Chegamos ao fim dessa edição, lembrando sempre sobre as emissoras públicas. E por isso, o que a gente faz aqui é tratar de temas de interesse público. Hoje, foi mais um perfeito exemplo disso. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri